Aquele que eu escolhi tem o sustentado dia após dia, pois tem desejado o inimigo a sua morte e por diversas vezes bateu a sua porta, mas com ele tem uma aliança. Olá meu irmão, olá minha irmã, a paz do Senhor, obrigado pelo carinho de estar me recebendo aqui mais uma vez e muito obrigado mesmo por você estar sempre aqui com a gente, sempre aqui permitindo que eu possa falar contigo, que eu possa levar você aqui algumas palavras, algumas revelações, algumas direções que o Espírito Santo nos dá. E como eu disse agora há pouco, eu disse numa live que eu ia entrar em oração e assim o fiz, para saber de Deus, para colocar diante do Senhor, a gente sempre tem orado, mas diante das últimas, dos últimos acontecimentos, eu tenho visto muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas revoltadas, muitas pessoas até desacreditadas, essa é a grande verdade e eu tenho ouvido muito isso, após eu estou desacreditado, não acredito mais que Deus possa fazer alguma coisa, que Deus possa fazer alguma coisa que o Brasil possa mudar, que as coisas dê, eu não abraço subia, né, e o Espírito Santo foi me levando, amado, sabe, a recordar algumas visões que ele já havia me dado, e uma das coisas que Deus me mostrou, amado, foi um ninho de serpentes, um ninho de serpentes, que tem as suas raízes muito bem aprofundadas, na cidade de Brasília, o Senhor me mostrou ali na Praça dos Três Poderes, amado, serpentes terríveis, mas não é serpente dessas que a gente vê por aí, não, sabe, são serpentes, né, eu quero que você entenda que isso são visões espirituais, e eu vi os palácios, tanto o palácio do executivo, do judiciário e do legislativo, todos eles envoltos por muitas, muitas serpentes, muitas serpentes, e o Espírito Santo disse pra mim assim, essas serpentes, elas receberam legalidade, elas não estão aí por acaso, elas foram, esta cidade, ela foi consagrada, e ela foi preparada no seu subsolo, amado Deus, ele começou a dizer pra mim, Brasília é uma cidade que foi preparada no seu subsolo, para sacrificar, para oferecer sacrifícios, existem lugares, amados, em Brasília, no subsolo, Deus me mostra, aonde houve muito derramamento de líquido vermelho, a construção de Brasília foi uma obra, aonde muitas pessoas, onde muitas vidas foram ceifadas, com muito choro, com muitas lágrimas, com muito sofrimento, com muita humilhação, o Senhor me levou, amado, a observar por cima, a cidade de Brasília, e o Senhor disse pra mim, fome, pessoas perderam a sua vida, por causa da fome, no período de edificação desta cidade, embaixo, no subsolo de Brasília, existem muitas feridas, muitas mágoas, muito ódio, muita ira, muita revolta, e tenho eu falado, diz o Senhor, para o meu povo, e para a minha igreja, que insistentemente, prefere dar ouvidos aos homens, a ouvir a minha voz e a minha palavra, tempo é de clamar, diz o Senhor, tempo é de se revestir, de autoridade, para que então, decanta, alegue as súbrias, a peleja seja colocada em vossas mãos, com espada de autoridade e vitória, sem oração, meu povo perece, sem a minha palavra, o meu povo se espalha, assim, declama sobre as tem o inimigo, percebido, o descuido, e o distanciamento dos meus, daquilo que é sagrado, por isso, tem ele enviado, enviado, seus servos, para promover confusão, divisão, e gerar nos corações amargura, tristeza, desentendimentos, e assim, presas fáceis se tornarão diante do mal, olha aí o Senhor falando contigo, amado, conosco, com a igreja, falando com o povo brasileiro, independente, amado, se você é católico, o evangélico, olha o que o Espírito Santo usou a minha boca para falar, nesses últimos vídeos que eu tenho gravado, amados, eu venho aqui para gravar as visões que Deus me deu, e eu até comecei aqui, dizendo, existem serpentes, serpentes, ninhos de serpentes, e se você puder aprofundar, amado, estude um pouco sobre ninhos de serpentes, esses ninhos estão enraizados, e se nós não clamarmos, amado, eles continuarão ali, só o poder da oração e da fé será capaz de destruir esses espíritos malignos que dominam hoje, os governos, os governos, amado, da nação brasileira, pode ser de direita ou de esquerda, o Senhor diz para mim, e o Senhor me mostra, agora, nesse momento, eu estou falando contigo, e o Senhor me mostra, amados, dois escorpiões gigantes, e eles estão afastados um do outro, e o Senhor disse que eles estão aguardando o momento para ferir a nação brasileira, eles ainda não o fizeram, porque existem anjos do Senhor, que foram ordenados por Deus, por conta do clamor e da oração que tem subido ao Senhor, esses escorpiões, eles estão presos, amarrados, mas qualquer descuido, qualquer baixar de guarda, eles podem ferir essa nação, nós estamos numa reta, amado, a vitória vai ser nossa, rabasso e decantas, e o Senhor manda dizer assim, não sou eu, decantas, homem para que minta, nem filho de homem para que volte atrás, tenho vos falado, através da decantas do profeta, rabasso e decantas, que iria eu desmascarar, todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem parte da minha casa, que muitas vezes se apresentam como servos meus, mas que nada tem comigo, estou eu pronto, e estou permitindo que toda sujeira venha à tona, aguardais apenas no meio político, mas estou eu limpando essa nação por completo, a começar da minha igreja, vós sabereis os que são meus, e os que não são, os discursos os entregarão, por isso perseverai, mais um pouco de tempo, e vereis a justiça, pois as espadas estão já colocadas nas mãos dos meus anjos, e não retrocederei, pois promessa tenho eu com essa nação, aquele que eu escolhi, tenho sustentado dia após dia, pois tem desejado inimigo a sua morte, e por diversas vezes, bateu a sua porta, mas com ele tenho uma aliança, para o bom entendedor, decanta leve as súbrias, háblas, decantas, sabei que esta aliança, é para restituir, todos os anos que foram saqueados, e digo mais uma vez, ativarão e ativaroa, que duvida, pois, da minha palavra, vigiai, atentai também para as escrituras, porque nela vos darei conhecimento e autoridade, para discernirem os espíritos, muitos têm se levantado e dizendo, Senhor, Senhor, e assim diz o Senhor, quando eu não os permiti, nem lhes dei autoridade, Rá, quanto a estes, da mesma forma que se levantaram, desaparecerão como a onda do mar, mas os que me buscam, e me adoram em espírito e em verdade, verão a minha glória, torno eu a dizer, esta nação a mim pertence, tenho permitido o caos, para que em breve conheceis, a bonança que eu tenho preparado, para os meus, Deus maravilhoso e tremendo, olha aí, amado, amado, prepara o teu coração, essas serpentes serão, todas elas estirpadas, esses escorpiões serão expulsos, há uma nuvem de glória, amado, os céus estão começando a ser abertos, prepara o teu coração, eu vim hoje aqui para dizer para ti, amado, Deus não perdeu o controle, ele diz para você, crê somente, e verás a glória do Senhor, amém, continue orando, continue firme, Deus vai ser poderosamente justo, e meu irmão, minha irmã, o vento vai soprar, deixa os maus acharem que estão vencendo, por um tempo, por um tempo, eles até vão acreditar, na sua própria mentira, mas serão, por Deus, todos eles estirpados, e nem a memória deles, se recordará na terra, amém, se você puder, se você puder, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus, Brasil é do Senhor Jesus, Deus, pátria, família, declare isso, declare o poder do sangue de Jesus, e essa nação liberta de todo o mal, amém, é na unidade, que nós vamos vencer o mal, fica com Deus, e eu, volto num outro momento, com outro vídeo, em nome de Jesus, tchau.